Você sabe o que é olhar os ossos? Aquele pedaço de músculo, o osso. Gente, é macabro você olhar uma situação daquela. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito interessante que vai contar uma manobra que se faz na cirurgia plástica que é muito desconhecida pela grande maioria das pessoas. Existem muitos procedimentos normais, comuns, que se fazem dentro da medicina que as pessoas nem têm noção de que aquilo exista. Porque mais parece coisa de filme de terror do que de medicina. Mas é completamente comum, seguro e é a forma como vários cirurgiões fazem para levar saúde, para levar diminuição de sofrimento às pessoas. Esse paciente, eu estava no estágio da cirurgia plástica, estava andando ali pelo Hospital do Trabalhador aqui em Curitiba, que é um pronto-socorro muito grande, muito movimentado, onde muitas histórias que eu conto para vocês são de lá, porque é onde eu passei parte da minha formação. Nesse dia, eu estava passando no centro cirúrgico e aí, de repente, um amigo meu falou assim, Rafael, a gente precisa de ajuda aqui, porque tem um paciente que sofreu um acidente de moto e ele precisa, a gente precisa fazer um procedimento e precisa de um doutorando lá. Falei, não, pode deixar que eu estou indo. Gente, quando eu cheguei, são situações assustadoras. Assustadoras. Eu falo para vocês que depois que eu fiz medicina, eu tive muito mais medo de me machucar, eu tenho muito mais medo de que aconteça alguma coisa comigo e eu sou muito mais cauteloso hoje do que eu era antes. Com certeza. Porque às vezes eu paro e falo assim, gente, eu não quero passar pela situação daquele motoqueiro, eu não quero passar pela situação daquele cara que fumou a vida inteira e ficou lá gritando por falta de ar e não tenho o que fazer. não tenho o que fazer. Então eu falei, eu não quero. Eu programo a minha velhice hoje. Então hoje, quando eu tomo uma coca, que eu acho muito gostosa, que eu tomo de vez em quando, eu penso, tomei essa coca, isso vai influenciar lá na minha velhice. Quando eu ficar velho, eu vou sentir o fardo de estar tomando coca hoje. Eu passo muita raiva hoje, gente, meu coração lá no futuro. Então, a hora de se preparar para morrer vivo, para ficar idoso saudável, é hoje. Não é esperar ficar com hipertensão para você... Não. Hoje eu cuido da minha pressão alta, da minha pressão, para não ter pressão alta. Eu me cuido para não ter diabetes. Porque não é normal, velho, e ter diabetes. Não. É comum, mas não é normal. Esse paciente, quando eu entrei, que eu avistei, gente, o braço dele aqui estava tudo com escoriação, mas a mão dele tinha acabado. Você sabe o que é olhar os ossos? Aquele pedaço de músculo, o osso. Gente, é macabro você olhar uma situação daquela. É macabro. E aí a pessoa gritando, falou, Pelo amor de Deus, eu nunca mais vou subir numa moto, eu nunca mais vou subir na moto. Falei, meu amigo, não pensa mais nisso agora. Agora você tem que focar em se curar, em melhorar a tua lesão, mas não fica pensando em moto agora não. Esqueça teu acidente. E qual que é a manobra que se fez ali na hora, que eu não sabia, que eu fiquei assim, encantado com esse mecanismo? Precisa de tempo, para poder juntar pele, juntar músculo em outros lugares, para poder fazer um preenchimento, e reconstruir essa mão. E a mão é algo tão complexo, as inervações que vêm para nossas mãos, porque os principais movimentos que a gente tem, os mais minuciosos, os mais complexos, é da mão. Então existem cirurgiões de mãos. Então o cara, por exemplo, faz ortopedia, e depois ele se especializa em cirurgia de mão. Ou o cara é cirurgião plástico, e se subespecializa em cirurgia de mão. Porque é muito complexo, é muito melindroso a mão. A mão é muito melindrosa, você precisa de muito detalhe, para cuidar dela. Como que faz ali? Você precisa guardar essa mão. Porque, imagina, tem osso exposto, tem músculo exposto. Então, de uma certa forma, você precisa guardar essa mão, para ela não se infectar, e para também não necrosar esses tecidos. Eles precisam continuar sendo irrigados. Então, o que é que se faz? Você faz uma incisão no abdômen, abre o abdômen da pessoa. Lógico, né, gente? Não é lá dentro do intestino. Então você tem a primeira camada de pele, mais gordura, o subcutâneo. Então, entre o subcutâneo, e o abdômen da pessoa, você põe a mão. Então o cara coloca a mão ali dentro, e aí eles costuram, e a pessoa fica. Então a pessoa fica assim, com a mão dentro do abdômen. Só que com o abdômen por cima aqui, e os pontos aqui, tá? É algo, assim, fabuloso, porque o abdômen, ele não tem bactéria lá dentro, ali no lugar que ficou a mão. Tá super quentinho, tá super bem nutrido, então tá super protegido. É o melhor lugar para essa mão ficar. E aí, depois de cinco meses, seis meses, sei lá que tempo que eles vão precisar, você faz outra cirurgia, tira essa mão de dentro do abdômen, e aí, do abdômen, e daí você vai reconstruir essa mão. Então você pode até pegar a pele do abdômen mesmo, então você arranca um pedaço do abdômen, dessa pele aqui superficial, e aí faz as reconstruções. É como se você refizesse as partes dos dedos, tudo, para não ficar tão feio. Lindo, maravilhoso, como é, naturalmente, não fica, mas vai ficar menos feio do que ficar aquele monte de osso. Então eles fazem essas reconstruções. E eu fiquei assim, lógico, que quando eu vi aquilo, eu fiquei abismado, porque depois você vê essa pessoa voltando às consultas, nos retornos, com a mão no abdômen, gente. Essa mão não sai mais do abdômen. Então o cara tá andando de ônibus, a mão dele vai ficar aqui, grudada dentro do abdômen. Pra esse paciente também, tem um impacto psicológico muito grande. Porque imagina você, com a mão dele, todo mundo perguntando, ah, mas o que é que essa mão tá fazendo do abdômen? Imagina, você tá andando lá num parque, tira a camisa, o pessoal vai ficar assim. A gente vai sair correndo quando vê aquilo. Então é um impacto psicológico, é alguma coisa muito fora da nossa realidade, fora do que você vê normalmente. E a reflexão que esse vídeo traz pra gente é tomar cuidado, gente. É a gente não se machucar com facilidade. Eu vejo muita gente que não tá nem aí, entra em cima de moto e sai furando tudo. Nós não somos imortais. Nós somos pessoas muito sensíveis. Gente, imagina uma formiga quando pica a gente. Incomoda pra caramba. Incomoda muito. Uma afta insignificante, uma lesão desse tamanzinho, deixar você emagrecer porque você não consegue comer, você fica mal, você fica nervoso. Se a gente entende que o ser humano é tão sensível e tão delicado, a gente começa a ter mais cuidado. vai atravessar a rua, fica no local correto pra atravessar a rua, bolas. Você só vê gente atravessando a rua num lugar que é proibido. Gente que não usa cinto de segurança. Eu não entendo porque as pessoas não gostam de usar cinto de segurança. Eu não consigo entender. A pessoa usa cinto de segurança por causa da polícia. O cinto de segurança deve ser usado pra você não se machucar caso aconteça alguma coisa. 85% das pessoas que eu conheço não gostam de usar cinto de segurança. antes do carro parar a pessoa já tá tirando o cinto. Isso aí é comportamento medíocre. Porque se uma hora você precisar do cinto você não vai ter o cinto e você vai quebrar a tua cara. Você vai machucar muito. Então a medicina serve pra doutrinar muito os nossos comportamentos pessoais. De não querer se machucar. Bater a cara no painel do carro. Rebentar o maxilar. Os dentes na boca. E o pior, né, gente? O pior é você ver crianças soltas dentro do carro debruçadas no vidro do carro. Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que cinto de segurança se você tá no carro e não quer usar cinto de segurança pra mim o problema é teu. Isso é uma liberdade que você tem que escolher. Mas quando tem uma pessoa de menor dentro do carro, não. Essa pessoa de menor é responsabilidade tua. e aí você vê um monte de pais com criança. Eu já vi criança, gente, toda ensanguentada no pronto-socorro e o pai e a mãe em cima gritando, pedindo pelo amor de Deus. A criança é morta. Vai fazer o quê? Vai carregar pro resto da vida a culpa de não ter colocado um cinto de segurança no filho. De não ter usado a cadeirinha da maneira correta. Moto é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi motoqueiro falando assim, ah, não tô nem aí. Eu tô no trânsito. A pessoa tem que me respeitar. Tá, dentro do carro você tá protegido. E a moto? O que que te protege? Os seus dedos, as mãos, os pés. Caiu pro chão, meu amigo. Já era. Põe capacete de forma errada. Então, qual o comportamento que você faz hoje que tá te colocando em risco? De se machucar muito. E muito engraçado que às vezes eu coloco o cinto de segurança e eu falo assim, não, coloca muito certinho. Não, mas não vai acontecer nada se Deus quiser. Olha pra vocês verem. Tudo bem que a gente tem que ter uma mente focada que não vai acontecer nada. Você tem que programar o teu subconsciente pra nunca acontecer nada com você. Mas se acontecer, eu tô prevenido. Eu tô tranquilo ali. Outra coisa também que eu faço. Quando eu viajo. Gente, viajar não é hora de você comer. Tem gente que tá viajando para em... Meu pai, para em churrascaria como churrasco, como feijoada. Quando você tá viajando, existe um risco maior de você sofrer um acidente. Se caso acontecer um acidente com você e você tiver com o estômago cheio, você aumenta o risco de morrer. Primeiro que você pode vomitar e broncoaspirar essa comida. Outra que quando você bate o carro, se você tiver com o cinto sobre o seu abdômen, tiver muito esticado a tua barriga por comida, é como se você explodisse o teu estômago. Então, não é horário de comer quando você tá viajando. É comidas leves. Uma fruta, um suco. Se acontecer alguma coisa, você tá mais protegido. Tá bom? Obviamente, existem pessoas que são excessivamente cautelosas e outras que não são nem um pouco cautelosas. Nós temos os extremos. A gente tem que ficar no meio. Também não é toda hora você ficar, meu Deus do céu, vai cair um negócio, vai sofrer. Não, também não é ser enlouquecido com essa possibilidade. Mas é você seguir as regras de segurança pra você não entrar numa pior, entrar numa fria. Pra isso que a gente faz. Não seja orgulhoso, tenha humildade de fazer as coisas como elas devem ser feitas. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar a notificação e se cuidar ao máximo. Tá bom? Um grande abraço. Se cuide!